Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve, salve, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Esta é a 16ª temporada do Som do Vinil, o espaço da música brasileira aqui no nosso canal Brasil. Pois muito bem, eles já se conhecem há muito tempo, mas nunca haviam trabalhado juntos. Bom, para a nossa felicidade, esses dois pilares da música brasileira resolveram se juntar. E o registro desse encontro que foi feito nos estúdios da gravadora Rocinante, na belíssima cidade de Petrópolis, resultou no álbum Síntese do Lance, o primeiro encontro de João Donato e Jardes Macalé. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Som do Vinil mais uma vez. É um prazer estar aqui. Do maciço da Tijuca, mas pode me chamar de maciçã. Está rolando? Para quem não sabe o que quer dizer Síntese do Lance, explica para mim. Olha, quem bolou essa história foi o João, que tem como tema uma música com Marlon Sethi, nosso orquestreador. Explica aí, João, o que é a síntese do Lance? O caderno de anotações, aqueles cadernos de música, estava lá. O Marlon foi lá em casa para nós escolhermos um repertório para gravarmos com o Jardes. E aí ele, folheando o caderninho, encontrou uma página dizendo assim, Síntese do Lance, Zé Pilintra. Zé Pilintra é uma entidade do... Do canoblé, da Umbanda. Da Umbanda, né? E era como se essa música fosse dele, da autoria dele, da maneira que eu anotei. Estava assim, Síntese do Lance, Zé Pilintra. É no morro, sim, que se tirou uma onda. E na pedra queimando uma coisa, jogando uma onda. É no morro, sim, que se tirou uma onda. É sentado na pedra queimando uma coisa, jogando uma onda. É o balão. Parece um chamado de carnaval. É no morro, sim, que se tirou uma onda. É sentado na pedra queimando uma coisa, jogando uma onda. É no morro, sim, que se tirou uma onda. É sentado na pedra queimando uma coisa, jogando uma onda. Móla, má, 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 má. Móla, má, má, má. Móla, má, má, má. Móla, má, má, má. Ou seja, essa música é de Zé Pilintra. O Marlão pegou a macarona e fez uma parceria, fez a segunda parte. Do Zé Pilintra. E eu apenas anotei isso em algum momento. Só falta a data do negócio. Mas são coisas que passaram. Você anda com o caderninho e vai anotando coisas interessantes que você vai descobrir no caminho, senão depois você não lembra mais. Certas ideias que foram bastante interessantes, você não lembra mais que não anotou. Mas então esse síntese do lance, aí veio dar nome ao disco. Síntese do lance, para resumir. Aconteceu alguma coisa que aconteceu, porque aconteceu. E esse é o lance. É a síntese do lance. Não tem muito aqui a explicação. A explicação foi excelente. É excelente, não vai pagar nenhuma. Foi ótimo. Agora eu tenho uma pergunta capciosa. Diz a letra para a gente de novo, por favor. É no morro, sim, Que se tira uma onda Que se tira uma onda É sentado na pedra Queimando uma coisa Queimando uma onda Queimando uma onda Essa letra passaria na censura nos anos 70, Cisar? Queimando uma coisa? Eu acho que não. Sabe-se lá Queimando que coisa Por isso que eu pergunto Que essa censura era estúpida Eu tenho que provar a coisa que estava se queimando Esse termo Queimando uma coisa É o termo Geral Malandramente falando Que está Queimando Fumando um cigarro Dê uma coisa Dando dois vinhos Porém Se você estiver queimando uma coisa Que é um cigarro de palha O que você está fazendo aí? Queimando uma coisa É muito vago Queimando uma coisa Para a censura Passaria, você acha, Magalé? Não Passaria Não passaria Mesmo assim, não Porra, cara Por mais uma explicação que a gente dê Os caras são burros demais Ou não Levando em consideração Sua carreira Como O cara que batalhou Muito contra a censura Donato também Mas Donato Estava numa Desde o começo Se dedicava mais à música instrumental Apesar de fazer discos cantados A partir dos anos 70 Mas Magalé Teve problemas com a censura Alguns problemas muito Significativos Mas interessante Que queimava-se a coisa Queimar uma coisa Vem de muito longe Sim Na música brasileira Se não fosse Queimar uma coisa A música brasileira Não existiria Tão vigorosa Tão forte Tão criativa Imagina Não queimar uma coisa Entre músicos Os músicos vivem Queimando coisas Que se transformam em notas Então Queimar uma coisa Queimar uma coisa Não tem nada a ver com queimar uma coisa Antes da gente dissecar o disco Queria entender como aconteceu a ideia desse encontro Vocês dois juntos no estúdio Como é que nasceu? O Marlon Sette Me ligou e perguntou O que você acha de gravar um disco Com o Jorge Macalé? Você disse imediatamente Hein? Hein? Eu acho outro porque ele explicou O pessoal da Rocinante Está querendo que vocês Queiram o disco juntos E vocês Vamos dividir aí O repertório O repertório E os adiantamentos E os adiantamentos etc E os adiantamentos etc É verdade É verdade Foi por todos os motivos Musical, comercial Profissional E o tal E tal E acabou dando certo Porque tem umas músicas sensacionais A melhor música do disco É uma que você deu nome A uma cidadezinha Como é o nome? Lidice 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 aqui do Rio É que a imponência aqui É a mais bonita do disco Você acha? Que bom Que aliás você dá um solo Lembra que eu agradeci Depois que você deu aquele solo maravilhoso Inclusive você fez uns acordes ali Que são É a coisa Mas você deu um jeito seu maravilhoso E eu até lhe agradeci Pô João Muito obrigado Os discos que a Rocinante lança São super bem cuidados As capas são ótimas E especialmente Desse aqui Do síntese e do lance A capa é dupla E aqui dentro Tem uma série de fotografias Para a gente entrar Mergulhar No universo De vocês lá em Petrópolis Eu queria que vocês Descrevessem Com esse estúdio da Rocinante Como foram as sessões de gravação É linda essa fotografia Aqui de todo mundo O clima era esse Que você estava falando É assim Descontraído Legal As pessoas felizes Com o que estão fazendo Tem os nossos dois cachorros ali O nome é o nome daquele outro cachorro Não me lembro Só o Pitoco Esse é o clima Eu acho que das gravações Tem diferença gravar Numa cidade como Rio de Janeiro Ou São Paulo E fora delas Você acha num estúdio Que era numa cidade menor Como Petrópolis Assim A gente ficou Conte aí como era o estúdio Na realidade Aquela casa gostosa Que a gente ficou comendo E dormindo bacana Porque a gente dormia Comia Tocava Dormia Era uma coisa mais Sem marcar muito horário É um sítio com estúdio Desculpe É Era um kit com estúdio Quer dizer que Foi mais gostoso gravar Assim no meio do mato Do que na cidade Claro Era um silêncio Ensurdecedor Ensurdecedor É bonito Tem canto de passarinho É incrível Impressionante Nem passarinho tinha Raramente É Raramente aparecia Um passarinho Mas tinha também É É Tinha umas borboletas Eu contei algumas Da mais E vocês tocaram Todos juntos As gravações São ao vivo Foi Todo mundo junto Todo mundo junto Não tem Não tem essa De gravar separado Não tem falseado Não De gravar separado Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí ela conversa, vai, conversa, vem, ela diz, por que vocês não tiram a roupa? Eu digo, o quê? Ah, vocês estavam vestidos. Isso não foi preparado. Não. Isso aí já é outra situação. Mas a situação primeira é essa aí. A gente ia tirar a fotografia para cá, para o disco. Então, estávamos vestidos. Bem vestidos, tudo, se produziram. É, arrumadinhos para sair bonitinho na fotografia. Aí ela diz assim, por que vocês não tiram a roupa? Aí o Jardim falou, constrangedor. Aí eu, você, constrangedor. Porque o negócio é assim, quando a Ivone, companheira de João, falou, então tire a roupa. Eu, como eu vivi numa colônia finlandesa desde os 10 anos de idade, para lá todo mundo era nulo, lá em Penedor, colônia finlandesa. Ah, tira a roupa para mim, não é nem uma ordem, nem um pedido, é o natural. Eu fui logo tirando. Já o João, que é do Acre. Já... Já estranhou. Já... Já... Estrangeu. Mas tiro, olha ele ali. Mas especulando. É tirar tudo ou não? Ou quase tudo? A não ser quem botou essas folhas aí na frente. Não fui eu. Nós tiramos todas as folhas que estão tapando. É verdade. Agora, vocês são assim desde sempre, né? Faço o que eu quero e não devo nada para ninguém. Desde lá do começo, sim ou não? E é difícil conquistar essa produção. Sempre fomos rebeldes. É, normal. Normal, rebelde. É. Rebelde em relação a quê, aliás, pensando bem? Cada um tem sua vida, cada um tem suas convicções. Você vai crescendo, vai se alimentando das suas coisas, vai achando o belo belo, o bom, o bom, o ruim, o ruim, e escolhe o caminho que quer. Pois é. Se o caminho for difícil, fazer o quê? Eu sou libertário, todo mundo sabe disso. Anarquista, construtivista, democrático, anarquista, antiviolência, mas anarquista. Então, sou e contra. São avalanches de amores, camisinha e coral. Sempre que penso em ti, castanho claro de mel. Até na calha vi uma mão botar. Certamente uma boa escolha para conduzir esse trabalho, na condição de produtor, foi o Marlon Sette. Com certeza. Vamos falar sobre isso. Se demonstrou o mais interessado, o mais preocupado, o mais chamando a gente para o trabalho, vamos lá, vamos lá, não sei o quê. Então, isso, ele foi ganhando o lugar dele naturalmente, com a habilidade que ele tem de controlar, dirigir, organizar, ensaiar. Tem uma frase do Macalé, numa entrevista, que diz assim, existe alguém mais musical do que o João? Você falou isso, o João Donato. E, de fato, eu fiquei pensando, acho que não consegui pensar em ninguém mais do que o João. No mínimo que chega perto. Então, os músicos se perguntam se pessoas como você, que tocam o que tocam, que já sabem o que já sabem, ou já eles também, precisam de produtor, por isso estou fazendo essa pergunta sobre Marlon Sette. Precisam de produtor? Ah, sim, sim. E como é que o produtor organiza, no caso de vocês dois? O que ele fez? O organizador, no caso, é um filtro, além de organizar toda a coisa. É um filtro. Para você poder se expressar, né? E ele, por acaso, debatia formas de músicas com vocês, debatia estruturas? Ele fez arranjos também. Ele fez arranjos também. Tudo em cima de tudo que estava sendo feito. É do que estava sendo combinado, lógico. Antes de começar o trabalho, eu não conhecia o Marlon, conhecia de ouvido, mas não conhecia presencialmente. Um cara simpático, um bolachão, tal, e um puta músico, mano. Quando começou o trabalho, ele foi lá em casa, com o seu trombone, sentamos na mesa lá de casa, para passar as melodias, passar as harmonias, tudo muito precioso mesmo, sabe, de fazer. E também uma amizade, criou-se uma amizade. Como é que a gente pode explicar o fato de que vocês já se conheciam há trocentos anos, mas nunca haviam pensado na possibilidade de fazer um disco juntos? E aí fizeram. O convite veio para a gravadora Rocinante. Como é que começou esse trabalho? Como é que vocês deram ignição nele? A proposta do disco foi que fizéssemos música juntos. Ou fazia um tema e eu terminava, ou vice-versa, letra, a mesma coisa, fazia um tema ou vice-versa. E que a gente fosse construindo um repertório assim. Então, dentro dessa ideia, o João me mandou, via zap, uma célula. É isso aí. É isso aí. É isso aí, amor. É isso aí. E pronto. E pronto. Cumprindo a parte dele dentro do contrato atual do negócio lá, etc e tal. Aí eu fiquei pensando, e cara, agora que é... Só que cocotáxi... Ele vai explicar o que é um cocotáxi? É um triciclo. Lá em Havana, Cuba. Ficou o formato de um coco. Então, eles chamam de cocotáxi. Com três rodas. Então, é uma aventura quando ele vai. Não é muito estável. É muito estável. Pensando nisso, eu completei a letra. Cocotáxi é cocolouco. É nesse balanço doido que eu fico louco. Cocotáxi é cocolouco. É nesse balanço doido que eu fico louco. Aí eu me lembrei do malecón. As águas do mar. Os azuis do céu, porque vários azuis. Tem o azul aqui. As águas do mar. É nesse balanço doido que eu fico louco. Como é que é? É nesse balanço doido que eu fico solto. Cocotáxi. Aí nasceu. Na hora que eu mandei a letra só, ele me devolveu um zap dizendo assim, o quê? Me aguarde. Uma ameaça para escrever. Ah, me aguarde. Aí pronto. Formalizou a primeira forma de contrato, nossa parceria tudo junto. O resto, cada um fez a sua. Eu fiz música para instrumentar para ele. E ele tocou nas minhas músicas, fez as músicas dele. Aí a gente ajeitou a coisa. A faixa que encerra o Lado A é dedicada ao seu querido parceiro, João Donato, e a outro grande mestre do jazz, que é muito importante. Os dois maestros, né? Os dois maestros. Os dois maestros. Os dois maestríssimos. O que tem nessa composição instrumental que levou você a dar esse título a ela? Porque ela tem um mood, mais ou menos, de tema de jazz mesmo. É curto do que é ele. E aí ele disse... É João Donato, econômico, porém tem um tema para se espraiar à vontade aí e tal. E aí, não contente, no disco não foi, mas num dos shows, não contente, ele... E eu puxei isso no Take The Eight Friend, do Duke Ellington. Lá, ií, lá, iá, ló, lirá, ló, ií, maravilhoso. Aí o João um dia fez lá, ló, ií, dí, lá, ló, ií, dí, lá, ló, ií, dí. Aí fez um fá menor desgraçado, sacanagem. Rapaz, uma harmonia tão bonita. E no meio da confusão, não, como que foi? A gente começou a tocar, aí você avisou, faça isso menor no meio da confusão. Aí todo mundo foi, aí entendeu que era o Take The Eight Friend, que ele tava fazendo uma variação maravilhosa. É uma brincadeira tudo. Na realidade essa música é um... É um presente. Saindo um pouco do disco, pensando na carreira, assim... Como é que tá a vida de vocês hoje? A minha tá muito boa. Tendo a oportunidade de estar com esta pessoa, João, entre vários outros amigos músicos, fazendo música, vivendo dela, apesar de todas as dificuldades ou não, e facilidades também, dentro de um quadro desse que mudou finalmente alguma coisa no Brasil. O Brasil parecia que era um precipício direto e, de repente, deu uma... Parou a beira do precipício e já começou a respirar de novo, a recuar desse perigo de cair num buraco muito grande. Isso, particularmente, pra mim, é muito... É forte, bacana. Ainda tem minha companheira, a Regiane Zilis. Ela tá fazendo documentário, eu tô fazendo um disco. A gente tá criando, trabalhando. Tem todo um futuro pela frente dentro de um presente bem dificultoso, viu? Como é que tá a vida, Donato? Tranquilo. Tirando tudo, tudo bem. Enquanto eu puder entrar e sair do cemitério com as minhas próprias pernas, tá tudo muito bem. Enquanto eu puder entrar e sair com as minhas próprias pernas, tá ótimo. Essa foi boa demais. Essa eu vi em algum lugar. Mas a interpretação tá ótima. Cocô Taxi, Cocô Loco É nesse balanço bom que eu fico louco Cocô Taxi, Cocô Loco É nesse balanço louco que eu fico solto Cocô Dina, Cocô Dica Tudo que vivo e sinto me deixa louco É as ruis do céu Ánguas do mar É nesse molejo bom que eu fico louco Cocô Taxi Cocô Taxi Cocô Loco É nesse balanço bom que eu fico solto Cocô Taxi Amigos, obrigado por esse bate-papo incrível aqui no som do vinho Obrigado. E mais do que isso, obrigado pelo disco, pelo álbum, por essa poemorosa gravação e também obrigado pela obra de cada um, assim, fantástica e por deixarem as nossas vidas melhores do que elas seriam. Obrigado. Com vocês ficou muito melhor ao longo desses anos todos. Muito obrigado Donato e muito obrigado a Javes. Obrigado a você. Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clique... Clique, 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 clique...